— Conta pra gente o que vai acontecer em Hogwarts — berrou Fred pela janela, quando a senhora Weasley, Gui e Carlinhos foram se distanciando rapidamente. — Que regras é que vão mudar? — Mas a senhora Weasley apenas sorriu e acenou. Antes que o trem tivesse virado a primeira curva, ela, Gui e Carlinhos tinham desaparatado. Harry, Ronnie e Hermione voltaram à cabine. A chuva grossa que batia nas janelas tornava difícil ver o lado de fora. Ronnie abriu o malão, tirou as vestes a rigor marrons e atirou-as por cima da gaiola de pichitinho para abafar os seus pios. — Bagman queria nos dizer o que ia acontecer em Hogwarts — disse ele, mal-humorado, sentando-se ao lado de Harry. — Na Copa Mundial, lembra? — Mas nem a minha própria mãe quer contar. — O que será? — Psiu! Sussurrou Hermione de repente, levando o indicador aos lábios e apontando para a cabine ao lado. Harry e Ronnie prestaram atenção e ouviram uma voz avastada, já sua conhecida, que entrava pela porta aberta. — Papai, na realidade, pensou em me mandar para Durmstrang, em lugar de Hogwarts, sabem? — Ele conhece o diretor lá, entendem? — Bom, vocês sabem qual é a opinião dele sobre Dumbledore. O cara gosta muito de sangues ruins e Durmstrang não admite esse tipo de ralé. Mas mamãe não gostou da ideia de eu ir para uma escola tão longe. Durmstrang tem uma política muito mais certa que Hogwarts com relação às artes das trevas. — Os alunos de lá até aprendem essa matéria. Não é só essas bobagens de defesa que a gente aprende. Hermione se levantou, foi pé ante pé até a porta da cabine e fechou-a para abafar a voz de Malfoy. — Então ele acha que Durmstrang teria sido melhor para ele, é? — Disse ela zangada. — Eu gostaria que ele tivesse ido para lá. Aí não teríamos que aturá-lo. — Durmstrang é outra escola de bruxaria? — Perguntou Harry. — É — respondeu Hermione, fungando. — E tem uma péssima reputação. Segundo aquele livro, Uma Avaliação da Educação em Magia na Europa, a escola enfatiza as artes das trevas. — Acho que já ouvi falar nisso — disse Ronnie vagamente. — Onde fica? — Em que país? — Ora, ninguém sabe, não é mesmo? — Respondeu Hermione, erguendo as sobrancelhas. — Hum, por que não? — quis saber, Harry. — Tradicionalmente, há uma forte rivalidade entre as escolas de magia. — Durmstrang e Beau Baton gostam de esconder onde ficam para ninguém poder roubar os segredos delas — disse Hermione simplesmente. — Corta essa — exclamou Ronnie, começando a rir. — Durmstrang tem que ser mais ou menos do tamanho de Hogwarts. Como é que alguém vai esconder um castelão encardido? — Mas Hogwarts é escondida — retrucou Hermione, surpresa. — Todo mundo sabe disso. — Bom, pelo menos todo mundo que leu Hogwarts uma história. — Então é só você — falou Ronnie. — Por isso pode continuar. Como é que se esconde um lugar como Hogwarts? — Encantando ele — respondeu Hermione. — Se um trouxa olhar, só o que vai ver é uma velha ruína embolorada com um letreiro na entrada. — Perigo — não entre. — Arriscado. — Então, Durmstrang também vai parecer uma ruína a um estranho? — Talvez — disse Hermione encolhendo os ombros. — Ou talvez tenha feitiços antitrouxas, como o estádio da Copa Mundial. E, para impedir bruxos estrangeiros de encontrá-lo, devem ter tornado ele impossível de mapear. — Como é? — Bom, a gente pode enfeitiçar um prédio para tornar impossível a pessoa o localizar em um mapa, não pode? — Hum, se você diz que pode — falou Harry. — Mas eu acho que Durmstrang deve ficar em algum lugar bem ao norte — disse Hermione, pensativa. — Algum lugar muito frio, porque as capas de peres fazem parte dos uniformes de lá. — Ah, pensem só nas possibilidades — disse Ronnie, sonhando. — Teria sido muito mais fácil empurrar Malfoy de uma geleira e fazer parecer acidente. — Pena que a mãe goste dele. A chuva foi ficando mais pesada à medida que o trem seguia mais para o norte. O céu estava tão escuro e as janelas tão embaçadas que as lanternas foram acesas antes do meio-dia. O carrinho dos lanches surgiu sacudindo pelo corredor, e Harry comprou uma montanha de bolos de caldeirão para os três dividirem. Muitos amigos apareceram durante a tarde, inclusive Simas Finnegan, Dino Thomas e Neville Longbottom, um menino de rosto redondo e extremamente esquecido que fora criado pela bruxa formidável que era sua avó. Simas ainda usava a roseta da Irlanda. Parte da mágica parecia estar se esgotando agora. Ela ainda gritava esganiçada. — Troy, Mullet, Moran! Mas de um jeito muito fraco e cansado. Passada meia hora, mais ou menos, Hermione, cansando-se da interminável discussão sobre quadribol, enterrou-se mais uma vez no Livro Padrão de Feitiços, quarta série, e começou a tentar aprender a fazer um feitiço convocatório. Neville escutava invejoso a conversa dos colegas que reviviam a partida de quadribol. — Vovó não quis ir — disse ele, infeliz. — Não quis comprar as entradas, mas parecia fantástico. — Foi — disse Irvone. — Olhe só para isso, Neville! — Ele meteu a mão no malão guardado no bagageiro e puxou a miniatura de Vitor Krum. — Uau! — exclamou Neville, invejoso, quando Ronnie equilibrou Krum na mão gorducha. — E vimos ele de perto também — continuou Ronnie. — Ficamos no camarote de honra. — Pela primeira e última vez na vida, Weasley. Draco Malfoy aparecerá à porta. Atrás dele vinham Crabbe e Goyle, seus enormes sequazes agressivos que pareciam ter crescido no mínimo trinta centímetros durante o verão. — Evidentemente, tinham ouvido a conversa pela porta da cabine, que Dino e Simas deixaram entreaberta. — Não me lembro de ter convidado você para a nossa cabine, Malfoy — disse Harry friamente. — Weasley, o que é isso? — perguntou Malfoy apontando para a gaiola de pichitinho. Uma das mangas das vestes de Ronnie estava pendurada e balançava com o movimento do trem, deixando o punho de renda mofada muito visível. Ronnie fez menção de esconder as vestes, mas Malfoy foi rápido demais para ele. Agarrou a manga e puxou. — Olhem só para isso — disse o garoto em êxtase, segurando as vestes de Ronnie e mostrando-as a Crabbe e Goyle. — Weasley, você não andou pensando em usar isso, andou? Quero dizer, isso esteve em moda aí por mil oitocentos e noventa. — Vai lamber sabão, Malfoy! — xingou Ronnie, da mesma cor que as vestes ao puxá-las das mãos de Malfoy. O garoto uivava, rindo de desdém. Crabbe e Goyle gargalhavam estupidamente. — Então vai entrar, Weasley? Vai tentar trazer alguma glória para o nome da sua família? — E tem dinheiro também, sabe? Você vai poder comprar umas vestes decentes se ganhar... — Do que é que você está falando? — retorquiu Ronnie. — Você vai entrar? — repetiu Malfoy. — Suponho que você vá, Potter. Você nunca perde uma chance de se exibir, não é? — Ou você explica a que está se referindo, ou vai embora, Malfoy. — Disse Hermione, impaciente, por cima da borda do livro padrão de feitiços quarta série. Um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto pálido de Malfoy. — Não me diga que você não sabe. Você tem um pai e um irmão no ministério e nem ao menos sabe? — Nossa, meu pai me contou há séculos. Soube pelo Cornélio Fudge. Mas papai sempre convive com o primeiro escalão do ministério. Talvez seu pai seja insignificante demais para ter sabido, Weasley. — É, provavelmente não falam coisas importantes na frente dele. — Rindo mais uma vez, Malfoy fez sinal para Krabb e Goyle e os três desapareceram. Ronnie se levantou e bateu a porta de correr da cabine com tanta força atrás deles que o vidro se espatifou. — Ronnie! — exclamou Hermione em tom de censura e, puxando a varinha, murmurou a palavra reparo. E os estilhaços do vidro tornaram a formar uma vidraça inteira e a se reencaixar na porta. — Ora, tirando onda de que ele é bem informado e nós não! — rosnou Ronnie. — Papai sempre convive com o primeiro escalão do ministério. — Ah! Papai poderia ter recebido uma promoção a qualquer tempo. — Mas ele gosta do cargo que ocupa? — Claro que gosta! — disse Hermione baixinho. — Não deixa o Malfoy chatear você, Ronnie. — Ele me chatear? — Como se pudesse! — Retrucou Ronnie, apanhando um dos bolos de caldeirão que sobravam e amassando-o todo. O mau humor de Ronnie continuou pelo resto da viagem. Ele não falou muito quando vestiram os uniformes da escola e continuou de cara amarrada quando o expresso de Hogwarts começou finalmente a reduzir a velocidade até parar de todo na escuridão de breu da estação de Hogsmeade. Quando as portas do trem se abriram, ouviu-se uma trovoada no alto. Hermione agasalhou bichento na capa e Ronnie deixou as vestes a rigor por cima da gaiola de pichitinho ao desembarcarem, as cabeças abaixadas e os olhos apertados para impedir que o temporal os molhasse. A chuva caía em tal volume e rapidez que até parecia que alguém estava esvaziando baldes e mais baldes de água gelada na cabeça dos garotos. — Oi, Hagrid! berrou Harry ao ver a silhueta gigantesca na extremidade da plataforma. — Tudo bem! gritou Hagrid em resposta, acenando. — Vejo vocês na festa, se não nos afogarmos no caminho. Os alunos de primeiro ano tradicionalmente chegavam ao castelo de barco, atravessando o lago com Hagrid. — Ah, eu não gostaria de atravessar o lago com esse tempo! exclamou Hermione com veemência, tremendo durante a caminhada lenta pela plataforma escura com os outros colegas. Sem carruagens, sem cavalos, os aguardavam à saída da estação. Harry, Ronnie, Hermione e Neville embarcaram agradecidos em uma delas. A porta se fechou com um estalo e, momentos depois, com um grande ímpeto, a longa procissão de carruagens saiu roncando e espalhando água trilha acima em direção ao castelo de Hogwarts. Fim do CD 11 CD 12 Capítulo 12 O Torneio Tribruxo Os garotos passaram pelos portões ladeados por estátuas de javalis alados e as carruagens subiram o imponente caminho oscilando perigosamente sob uma chuva que parecia estar virando tromba d'água. Curvando-se para a janela, Harry pôde ver Hogwarts se aproximando, suas numerosas janelas borradas e iluminadas por trás da cortina de chuva. Os relâmpagos riscaram o céu no momento em que a carruagem parou diante das enormes portas de entrada de carvalho. Aqui se chegava por um lance de degraus de pedra. As pessoas que tinham tomado as carruagens anteriores já subiam correndo os degraus para entrar no castelo. Harry, Ronnie, Hermione e Neville saltaram da carruagem e correram a escada acima também, só erguendo a cabeça quando já estavam seguros no cavernoso saguão de entrada iluminado por arxotes com sua magnífica escadaria de mármore. Carácolis! exclamou Ronnie, sacudindo a cabeça e espalhando água para todos os lados. Se isso continuar assim, o lago vai transbordar. Estou todo molhado, Harry! Um grande balão vermelho e cheio de água caíra do teto na cabeça de Ronnie e estourara. Encharcado e resmungando, Ronnie cambaleou para o lado e esbarrou em Harry na hora em que uma segunda bomba de água caiu. Errando Hermione por um triz, ele estourou aos pés de Harry, espirrando água gelada por cima dos tênis e das meias do garoto. As pessoas em volta soltaram gritinhos e começaram a se empurrar, procurando sair da linha de tiro. Harry olhou para o alto e viu, flutuando seis metros acima, Pirraça, o poltergeist, um homenzinho de chapéu em forma de sino e gravata borboleta cor de laranja, o rosto largo e malicioso, contorcendo-se de concentração para tornar a fazer mira. — Pirraça! — berrou uma voz zangada. — Pirraça, desça já aqui! Agora! A professora Minerva McGonagall, subdiretora da escola e diretora da Grifinória, saiu correndo do salão principal. A professora escorregou no chão molhado e agarrou Hermione pelo pescoço para evitar cair. — Ah, desculpe, senhorita Granger. Tudo bem, professora! — ofegou Hermione, massageando a garganta. — Pirraça, desça aqui agora! — bradou ela, ajeitando o chapéu cônico e olhando feio pelos óculos de aros quadrados. — Não tô fazendo nada! — gargalhou Pirraça, disparando uma bomba de água contra várias garotas do quinto ano que gritaram e mergulharam no salão principal. — Já molharam as calças, foi? Que inconvenientes! — E mirou mais uma bomba em um grupo de alunos do segundo ano que tinha acabado de chegar. — Vou chamar o diretor! — ameaçou a professora Minerva. — Estou lhe avisando, Pirraça! — Pirraça estirou a língua, jogou a última de suas bombas de água para o alto e disparou pela escada de mármore acima, gargalhando feito um louco. — Bom, vamos andando, então! — disse a professora em tom eficiente para os alunos molhados. — Para o salão principal, vamos! Harry, Ronnie e Hermione escorregaram pelo saguão de entrada e pelas portas de folhas duplas à direita, Ronnie, furioso, resmungando entre dentes ao afastar os cabelos que escorriam água para longe do rosto. O salão principal tinha o aspecto esplêndido de sempre, decorado para a festa de abertura do ano letivo. — Pratos e taças de ouro refugiam à luz de centenas e centenas de velas que flutuavam no ar sobre as mesas. As quatro mesas longas das casas estavam cheias de alunos que falavam sem parar. No fundo do salão, os professores e outros funcionários sentavam-se a uma quinta mesa, de frente para os estudantes. Estava muito mais quente ali. Harry, Ronnie e Hermione passaram pela mesa dos alunos da Sonserina, Corvinal e Lufa-Lufa, e se sentaram com os colegas da Grifinória no extremo do salão, ao lado de Nick quase sem cabeça, o fantasma de sua casa. Branco-pérola e semi-transparente, Nick estava vestido esta noite com o gibão de sempre e uma gola de rufos particularmente grande, que servia o duplo propósito de parecer bem festiva e garantir que sua cabeça não balançasse demais no pescoço parcialmente decepado. — Boa noite — disse ele aos garotos. — Para quem? — perguntou Harry, descalçando os tênis e despejando a água que se acumulara dentro. — Espero que andem depressa com a seleção. Estou faminto. A seleção dos novos alunos por casas era realizada no início de cada ano letivo, mas, por uma infeliz combinação de circunstâncias, Harry não estivera presente a nenhuma desde a dele mesmo. Estava ansioso para assisti-la. Nesse instante, uma voz excitada e ofegante chamou mais adiante à mesa. — Oi, Harry — era Colin Creevey, um aluno do terceiro ano para quem Harry era uma espécie de herói. — Oi, Colin — cumprimentou Harry, cauteloso. — Harry, adivinha só, adivinha só, Harry, meu irmão está começando, meu irmão Dennis. — Hum, que bom — disse Harry. — Ele está realmente excitado — continuou Colin, praticamente dando pulos na cadeira. — Espero que ele fique na grifinória. — Cruza os dedos, hein, Harry? — Claro — disse Harry. — E tornou-se virar para Hermione, Ronnie e Nick quase sem cabeça. — Irmãos e irmãs, geralmente vão para a mesma casa, não é? Estava pensando nos Weasley, todos os sete alunos da grifinória. — Não, não obrigatoriamente — disse Hermione. — A gêmea de Parvati e Patil está em Corvinal, e elas são idênticas. — A gente podia até pensar que fossem ficar juntas, não é mesmo? Harry olhou para a mesa dos professores. Parecia haver mais lugares vazios do que habitualmente. Hagrid, é claro, ainda estava lutando para atravessar o lago com os alunos do primeiro ano. A professora McGonagall provavelmente estava supervisionando a secagem do piso do saguão de entrada. Mas havia ainda outra cadeira desocupada, e ele não conseguia atinar quem mais estava faltando. — Onde é que está o novo professor de defesa contra as artes das trevas? — Perguntou Hermione, que também estava olhando para os professores. Os garotos ainda não tinham tido nenhum professor de defesa contra as artes das trevas que durassem mais de três trimestres. O favorito de Harry fora de longe o professor Lupin, que se demitira no ano anterior. Seu olhar percorreu a mesa dos professores. — Decididamente não havia nenhuma cara nova. — Quem sabe não conseguiram ninguém? — sugeriu Hermione, parecendo ansiosa. Harry examinou os ocupantes da mesa com mais atenção. O minúsculo professor Flitwick, professor de feitiços, estava sentado em uma alta pilha de almofadas ao lado da professora Sprout, a mestra de herbologia, usando um chapéu enviesado sobre os cabelos grisalhos e esvoaçantes. Conversava com a professora sinistra do departamento de astronomia. Do outro lado de sinistra estava o mestre de poções, de rosto macilento, nariz de gancho e cabelos oleosos, Snape, a pessoa de quem Harry menos gostava em Hogwarts. A repulsa de Harry por Snape só igualava o ódio que o professor sentia por ele. Um ódio que tinha, se é que isso era possível, se intensificado no ano anterior, quando o garoto ajudara Sirius a fugir bem debaixo do nariz exageradamente grande de Snape. Ele e Sirius eram inimigos desde os tempos de escola. Do outro lado de Snape havia um lugar vago que Harry achou que devia ser o da professora McGonagall. Ao lado, e bem no centro da mesa, sentava-se o professor Dumbledore, o diretor, seus cabelos e barbas plateados e ondulantes brilhando à luz das velas, suas magníficas vestes verde-escuras bordadas com luas e estrelas. Dumbledore tinha as pontas dos dedos longos e finos, e ele apoiava nelas o queixo, contemplando o teto através de oclinhos de meia-lua, como se estivesse perdido em pensamentos. Harry olhou para o teto também. Era encantado para aparecer o céu lá fora, e nunca tivera um aspecto tão tempestuoso. Nuvens roxas e negras giravam por ele, e quando se ouvia uma nova trovoada do lado de fora, corria um relâmpago pelo teto. — Ah, anda logo! gemeu Ronnie ao lado de Harry. — Eu seria capaz de devorar um hipogrifo! — As palavras mal tinham saído de sua boca, e as portas do salão principal se abriram e fez-se silêncio. A professora Minerva encabeçava uma longa fila de alunos do primeiro ano até o centro do salão. Se Harry, Ronnie e Hermione estavam molhados, seu estado nem se comparava ao desses garotos. Eles pareciam ter feito a travessia do lago a nado em lugar de fazê-la de barco. Todos estavam tomados por tremores, em que se misturavam o frio e o nervosismo ao passarem pela mesa dos professores e pararem em fila diante do resto da escola. Todos, exceto o menorzinho, um menino com cabelos castanho-baços que vinha embrulhado em um agasalho que Harry reconheceu ser o casaco de pele de tolpeira de Hagrid. O casaco era tão grande que o garoto parecia coberto por um toldo escuro e peludo. Seu rosto miúdo aparecia por cima da gola, quase dolorosamente excitado. Quando ele se alinhou com os colegas aterrorizados, viu que Colin Creevey o olhava, ergueu os polegares e falou Caí no lago. Parecia decididamente encantado com o ocorrido. A professora Minerva agora colocava um banquinho de três pernas diante dos novos alunos e, em cima, um chapéu de bruxo extremamente velho, sujo e remendado. Os garotos arregalaram os olhos e todo o resto da escola também. Por um instante, fez-se silêncio. Em seguida, um rasgo junto à aba se escancarou como uma boca e o chapéu começou a cantar. Há mil anos ou pouco mais, eu era recém-feito. Viviam quatro bruxos de fama, cujos nomes todos ainda conhecem. O valente Gryffindor das Charnecas, o bonito Ravenclaw das Ravinas, o meigo Hufflepuff das Flanices, o astuto Slithering dos Brejais. Compartiam um desejo, um sonho, uma esperança, um plano ousado de juntos educar jovens bruxos. Assim começou a escola de Hogwarts. Cada um desses quatro fundadores formou sua própria casa, pois cada valorizava virtude vária nos jovens que pretendiam formar. Para Gryffindor, os valentes eram prezados acima de todo o resto. Para Ravenclaw, os mais inteligentes seriam sempre os superiores. Para Hufflepuff, os aplicados eram os merecedores de admissão. E Slithering, mais sedento de poder, amava aqueles de grande ambição. Enquanto vivos, eles separaram do conjunto os seus favoritos. Mas como selecionar os melhores quando um dia tivessem partido? Foi Gryffindor que encontrou a solução. Tirando-me da própria cabeça, depois me dotaram de cérebro para que por eles eu pudesse escolher. Coloque-me entre suas orelhas. Até hoje ainda não me enganei. Darei uma olhada em sua cabeça e direi qual a casa do seu coração. Os aplausos ecoaram pelo salão principal quando o chapéu seletor terminou. Não foi essa música que ele cantou quando fomos selecionados, disse Harry, fazendo coro aos aplausos gerais. Cada ano ele canta uma diferente, disse Ronnie. Deve ser uma vida bem chata, não é? A de um chapéu. Vai ver ele passa o ano compondo a nova canção. A professora Minerva agora desenrolava um grande pergaminho. Quando eu chamar seu nome, ponha o chapéu e se sente no banquinho, explicou ela aos alunos do primeiro ano. Quando o chapéu anunciar sua casa, vá se sentar à mesa correspondente. O menino se adiantou tremendo visivelmente da cabeça aos pés. Apanhou o chapéu, colocou-o e se sentou no banquinho. Corvinal anunciou o chapéu. Stuart Ackerley tirou o chapéu e correu para uma cadeira à mesa de Corvinal, na qual todos o aplaudiam. Harry viu de relance Shaw, a apanhadora do time da Corvinal, aplaudindo Stuart Ackerley quando o garoto se sentou. Por um segundo fugaz, Harry teve um estranho desejo de se reunir à mesa da Corvinal também. A mesa do outro lado do salão prorrompeu em vilas. Harry viu Malfoy aplaudindo quando Baddock se juntou aos alunos de Sonserina. Harry se perguntou se Baddock saberia que a casa de Sonserina formara um número maior de bruxos das trevas do que qualquer outra. Fred e George vaiaram Malcolm Baddock quando ele se sentou. Bramston, Eleanora, Lufa-Lufa, Caldwell, Owen, Lufa-Lufa, Creevey, Dennis. O humildinho Dennis Creevey adiantou-se com passos incertos, tropeçando no casaco de Hagrid, que, nessa hora, entrou discretamente no salão por uma porta atrás da mesa dos professores. Umas duas vezes mais alto do que um homem normal e, pelo menos, três vezes mais largo, Hagrid, com seus cabelos e barbas negros, longos, desgrenhados e embaraçados, parecia um tanto assustador. Uma impressão enganosa, porque Harry, Ronnie e Hermione sabiam que o amigo possuía uma natureza muito bondosa. Ele deu uma piscadela para os três garotos ao se sentar à ponta da mesa dos professores e viu Dennis Creevey experimentar o chapéu seletor. O rasgo junto à aba se escancarou. Grifinória! gritou o chapéu. Hagrid aplaudiu com os demais alunos da casa, quando Dennis Creevey, abrindo um sorriso de lado a lado do rosto, tirou o chapéu, recolocou-o no banquinho e correu para se juntar ao irmão. — Colin, eu caí na água! disse ele com a voz aguda, atirando-se no assento de uma cadeira vazia. — Foi genial! E uma coisa na água me agarrou e me empurrou de volta para o barco. — Legal! disse Colin no mesmo tom excitado. — Provavelmente foi a lula gigante, Dennis! — Uau! exclamou Dennis como se ninguém, nem no sonho mais delirante, pudesse esperar coisa melhor do que ser atirado em um lago revolto e profundo e ser empurrado de volta por um gigantesco monstro marinho. — Dennis! Dennis! Está vendo aquele garoto lá? Aquele de cabelos pretos e óculos? Está vendo ele? Sabe quem é Dennis? Harry olhou para o outro lado, fixando toda a atenção no chapéu seletor, que agora selecionava Emma Dobbs. A seleção prosseguiu. Garotos e garotas expressando no rosto variados graus de medo se adiantavam um a um até o banquinho de três pernas. E a fila foi diminuindo à medida que a professora Minerva ultrapassava a letra L. — Ah, anda logo! gemeu Ronnie massageando o estômago. — Ora, Ronnie, a seleção é muito mais importante do que a comida, disse Nick quase sem cabeça na hora em que Madley Laura tornava-se aluna da Lufa-Lufa. — Claro que é se a pessoa já está morta, retrucou Ronnie. — Espero que os selecionados para Grifinória este ano estejam à altura do time, disse o fantasma aplaudindo quando Macdonald Natalia reuniu-se à mesa deles. — Não queremos interromper a nossa maré de vitórias, não é mesmo? Grifinória tinha ganhado o campeonato Intercasas nos três últimos anos. Pritchard, Grão, Sonserina, Kirk, Orla, Corvinal e finalmente com Whitby Kevin Lufa-Lufa encerrou-se a seleção. A professora Minerva apanhou o chapéu e o banquinho e levou-os embora. — Já não era sem tempo, exclamou Ronnie apanhando os talheres e olhando esperançoso para seu prato de ouro. O professor Dumbledore se levantara, sorria para os estudantes, os braços abertos num gesto de boas-vindas. — Só tenho duas palavras para lhes dizer. Começou ele, sua voz grave ecoando pelo salão. — Bom apetite! — Apoiado, apoiado, disseram Harry e Ronnie em voz alta enquanto as travessas vazias se enchiam magicamente diante dos seus olhos. Nick, quase sem cabeça, ficou observando tristemente Harry, Ronnie e Hermione encherem os pratos. — Ah, agora sim! disse Ronnie com a boca cheia de purê de batatas. — Vocês têm sorte de que haja uma festa esta noite, sabem? disse Nick quase sem cabeça. — Hoje cedo tivemos problemas na cozinha. — Por quê? O que aconteceu? perguntou Harry com a boca cheia de carne. — De raça, é claro! disse Nick sacudindo a cabeça que se desequilibrou perigosamente. O fantasma puxou mais para cima um rufo da gola. — A história de sempre, sabem? Ele queria vir à festa. Bom, isto está fora de questão. Vocês sabem como ele é. Absolutamente selvagem. Não pode ver um prato de comida sem querer atirá-lo longe. Reunimos um conselho de fantasmas. Frei Gorducho foi a favor de dar uma chance à pirraça, mas, muito prudentemente, na minha opinião, o Barão Sangrento fez pé firme. O Barão Sangrento era o fantasma da Sonserina, um espectro extremamente magro e silencioso, coberto de manchas de sangue prateado. Era a única pessoa de Hogwarts que conseguia realmente controlar pirraça. É, achamos que pirraça estava invocado com alguma coisa, disse Ronnie sombriamente. Então, o que foi que ele aprontou na cozinha? Ah, o de sempre, respondeu Nick quase sem cabeça, sacudindo os ombros. Causou prejuízos e confusão. Tachos e panelas por toda a parte, sopa para todo lado. deixou os elfos domésticos loucos de terror. Bem, Hermione derrubara sua taça de vinho. O suco de abóbora escorreu pela mesa, manchando de laranja mais de um metro de linho branco, mas nem se importou. Tem elfos domésticos aqui? Perguntou, encarando Nick quase sem cabeça, com uma expressão de horror. Aqui em Hogwarts? Claro que sim, disse o fantasma, parecendo surpreso com a reação da garota. O maior número que existe em uma habitação na Grã-Bretanha, eu acho. Mais de cem. Eu nunca vi nenhum, exclamou Hermione. Bom, eles raramente deixam a cozinha durante o dia, não é? Saem à noite para fazer limpeza, abastecer as lareiras e coisas assim. Quero dizer, não é esperado que fiquem à vista. Essa é a marca de um bom elfo doméstico, não é? Que não se saiba que ele existe. Hermione ficou olhando o fantasma. Mas eles recebem salário? Perguntou ela. Tem férias? Não tem? Licença médica, aposentadoria e todo o resto? Nick quase sem cabeça deu gargalhadas tão gostosas que sua gola de rufos escorregou e a cabeça despencou para o lado e ficou balançando nos poucos centímetros de pele e músculo fantasmais que ainda a ligavam ao pescoço. Licença para tratamento médico e aposentadoria? Repetiu ele, puxando a cabeça de volta aos ombros e prendendo-a mais uma vez com a gola. Elfos domésticos não querem licenças nem aposentadorias. Hermione olhou para o prato de comida em que mal tocara, juntou os talheres e afastou-o. Ora, vamos, me oink, disse Ronnie cuspindo sem querer fragmentos de pudim de carne em Harry. Opo, desculpe, Harry, e engoliu. Você não vai arranjar licenças para eles deixando de comer. Trabalho escravo, disse a garota respirando com força pelo nariz. Foi isso que preparou este jantar. Trabalho escravo! E recusou-se a continuar a comer. A chuva ainda batucava com força nas janelas altas e escuras. Mais uma trovoada sacudiu as vidraças e o céu tempestuoso relampejou, iluminando os pratos de ouro quando os restos do primeiro prato desapareceram e foram substituídos instantaneamente por sobremesas. Torta de caramelo, Mione! exclamou Ronnie, abanando intencionalmente o cheiro da sobremesa para os lados da amiga. Pudim de groselhas, olha! Bolo de chocolate recheado! Mas Hermione lhe lançou um olhar tão parecido com o que a professora Minerva costumava dar que o garoto desistiu. Quando as sobremesas também tinham sido destruídas e as últimas migalhas desaparecido dos pratos deixando-os limpos e brilhantes, Alvo Dumbledore tornou a se levantar. O burburinho das conversas que enchiam o salão cessou quase imediatamente, de modo que somente se ouviam o uivo do vento e o batuque e da chuva. Então... exclamou Dumbledore sorrindo para todos. Agora que já comemos e molhamos também a garganta... Hum... fez Hermione. Preciso mais uma vez pedir sua atenção para alguns avisos. O senhor Feuch, o zelador, me pediu para avisá-los de que a lista dos objetos proibidos no interior do castelo este ano cresceu, passando a incluir ioiôs berrantes, frisbees dentados e bumerangues de repetição. A lista inteira tem uns quatrocentos e trinta e sete itens, creio eu, e pode ser examinada na sala do senhor Filch, se alguém quiser lê-la. Os cantos da boca de Dumbledore tremeram ligeiramente. Ele continuou. Como sempre, eu gostaria de lembrar a todos que a floresta que faz parte da nossa propriedade é proibida a todos os alunos e o povoado de Hogsmeade a aqueles que ainda não chegaram à terceira série. Tenho ainda o doloroso dever de informar que este ano não realizaremos a copa de quadribol entre as casas. — Quê? exclamou Harry. Ele olhou para Fred e Jorge e seus companheiros no time de quadribol. Xingaram Dumbledore em silêncio, aparentemente espantados demais para falar. Dumbledore continuou. Isto se deve a um evento que começará em outubro e irá prosseguir durante todo o ano letivo, mobilizando muita energia e muito tempo dos professores, mas eu tenho certeza de que vocês irão apreciá-lo imensamente. Tenho o grande prazer de anunciar que este ano em Hogwarts, mas nesse momento, ouviu-se uma trovoada ensurdecedora e as portas do salão principal se escancararam. Apareceu um homem parado à porta apoiado em um longo cajado e coberto por uma capa de viagem preta. Todas as cabeças no salão principal se viraram para o estranho, repentinamente iluminado por um relâmpago que cortou o teto. Ele baixou o capuz, sacudiu uma longa juba de cabelos grisários ainda escuros e começou a caminhar em direção à mesa dos professores. Um ruído metálico e abafado ecoava pelo salão a cada passo que ele dava. Quando alcançou a ponta da mesa virou à direita e mancou pesadamente até Dumbledore. Mais um relâmpago cruzou o teto. Hermione prendeu a respiração. O relâmpago revelou nitidamente as feições do homem e seu rosto era diferente de qualquer outro que Harry já vira. parecia ter sido talhado em madeira exposta ao tempo por alguém que tinha uma vaguíssima ideia do aspecto que um rosto humano deveria ter e não fora muito habilidoso com o formão. Cada centímetro da pele do estranho parecia ter cicatrizes. A boca lembrava um rasgo diagonal e faltava um bom pedaço do nariz. Mas eram os seus olhos que o tornavam assustador. Um deles era miúdo, escuro e penetrante. O outro era grande, redondo como uma moeda e azul elétrico vivo. O olho azul se movia continuamente sem piscar e revirava para cima, para baixo e de um lado para o outro independentemente do olho normal. Depois virava de trás para adiante apontando para o interior da cabeça do homem, de modo que só o que as pessoas viam era o branco da córnea. O estranho chegou-se a Dumbledore, estendeu a mão direita que era tão cheia de cicatrizes quanto o rosto e o diretor a apertou murmurando palavras que Harry não pôde ouvir. Parecia estar fazendo perguntas ao estranho que abanava negativamente a cabeça sem sorrir e respondia em voz baixa. Dumbledore assentiu com a cabeça e indicou ao homem o lugar vazio à sua direita. O estranho se sentou, sacudiu a juba grisalha para afastá-la do rosto, puxou um prato de salsichas para si, levou-o ao que restara do nariz e cheirou-o. Tirou então uma faquinha do bolso, espetou a salsicha e começou a comer. Seu olho normal fixava as salsichas, mas o olho azul continuava a dar voltas na órbita registrando o salão e os estudantes. — Gostaria de apresentar o nosso novo professor de defesa contra as artes das trevas, disse Dumbledore animado em meio ao silêncio. — Professor Moody! Era normal os novos membros do corpo docente serem recebidos com aplausos, mas nem os colegas nem os estudantes bateram palmas, exceto Dumbledore e Hagrid. Os dois juntaram as mãos e bateram palmas, mas o som ecoou tristemente no silêncio e eles bem depressa pararam. Todos pareciam demasiado hipnotizados pela aparência grotesca de Moody para ter qualquer reação, exceto encarar o homem. — Moody! murmurou Harry para Ronnie. — Olho tonto Moody! — Aquele que seu pai foi ajudar hoje de manhã? — Deve ser, disse Ronnie baixo em tom de assombro. — O que aconteceu com ele? cochichou Hermione. — O que aconteceu com a cara dele? — Não sei! cochichou Ronnie em resposta, mirando Moody fascinado. Moody parecia totalmente indiferente à recepção quase fria que tivera. Ignorando a jarra de suco de abóbora à sua frente, o homem tornou a enfiar a mão no interior da capa, puxou um frasco de bolso e bebeu um longo gole. Quando levantou o braço para beber, sua capa se elevou alguns centímetros do chão e Harry viu por baixo da mesa um bom pedaço de uma perna de pau que terminava em um pé com garras. Dumbledore pigarreou outra vez. — Como eu ia dizendo! Recomeçou ele sorrindo para o mar de alunos à sua frente, todos ainda mirando o olho tonto moody paralisados. Teremos a honra de sediar um evento muito excitante nos próximos meses, um evento que não é realizado há um século. Tenho o enorme prazer de informar que este ano realizaremos um torneio tribruxo em Hogwarts. — O senhor está brincando! exclamou em voz alta Fred Weasley. A atenção que invadiram o salão desde a chegada de Moody repentinamente se desfez. Quase todos riram e Dumbledore deu risadinhas de prazer. — Não estou brincando, senhor Weasley, disse ele. — Embora, agora que o senhor menciona, ouvi uma excelente piada durante o verão sobre um trasgo, uma bruxa má e um leprechaun que entram num bar, a professora Minerva pigarriou alto. — Ahem, mas talvez não seja a hora, não. — Ah, onde é mesmo que eu estava? — Ah, sim, no torneio tribruxo. — Bom, alguns de vocês talvez não saibam o que é esse torneio, de modo que espero que aqueles que já sabem me perdoem por dar uma breve explicação e deixem sua atenção vagar livremente. O torneio tribruxo foi criado há uns setecentos anos como uma competição amistosa entre as três maiores escolas europeias de bruxaria, Hogwarts, Bobaton e Dormstrang. Um campeão foi eleito para representar cada escola e os três campeões competiram em três tarefas mágicas. As escolas se revezaram para sediar o torneio a cada cinco anos e todos concordaram que era uma excelente maneira de estabelecer laços entre os jovens bruxos e bruxas de diferentes nacionalidades, até que a taxa de mortalidade se tornou tão alta que o torneio foi interrompido. — Taxa de mortalidade? — sussurrou Hermione, parecendo assustada. Mas, aparentemente, sua ansiedade não foi compartida pela maioria dos alunos no salão. Muitos murmuravam entre si excitados. E o próprio Harry estava bem mais interessado em saber mais sobre o torneio do que em se preocupar com o que acontecera centenas de anos atrás. — Durante séculos, houve várias tentativas de reiniciar o torneio, continuou Dumbledore. nenhuma das quais foi bem-sucedida. No entanto, os nossos departamentos de cooperação internacional em magia e de jogos e esportes mágicos decidiram que já era hora de fazer uma nova tentativa. Trabalhamos muito durante o verão para garantir que, desta vez, nenhum campeão seja exposto a um perigo mortal. Os diretores de Beaubaton e Dormstrang chegarão com a lista final dos competidores de suas escolas em outubro e a seleção dos três campeões será realizada no dia das bruxas. Um julgamento imparcial decidirá que alunos terão mérito para disputar a taça tribruxo, a glória de sua escola e o prêmio individual de mil galeões. Estou nessa! Sibilou Fred Weasley para os colegas de mesa, o rosto iluminado de entusiasmo ante a perspectiva de tal glória e riqueza. Aparentemente, ele não era o único que estava se vendo como campeão de Hogwarts. Em cada mesa, Harry viu gente olhando arrebatada para Dumbledore ou então cochichando ardentemente com os vizinhos. Mas então Dumbledore recomeçou a falar e o salão se aquietou. Ansiosos como eu sei que estarão para ganhar a taça para Hogwarts, disse ele. Os diretores das escolas participantes, bem como o Ministério da Magia, concordaram em impor este ano uma restrição à idade dos contendores. Somente os alunos que forem maiores, isto é, tiverem mais de dezessete anos, terão permissão de apresentar seus nomes à seleção. Isto, Dumbledore elevou ligeiramente a voz, pois várias pessoas haviam protestado indignadas ao ouvir suas palavras. E os gêmeos Weasley de repente pareciam furiosos. É uma medida que julgamos necessária, pois as tarefas do torneio continuarão a ser difíceis e perigosas por mais precauções que tomemos. E é muito pouco provável que os alunos abaixo da sexta e sétima séries sejam capazes de dar conta delas. Cuidarei pessoalmente para que nenhum aluno menor de idade engane o nosso juiz imparcial e seja escolhido campeão de Hogwarts. Seus olhos azul claros cintilaram ao perpassar os rostos rebelados de Freddy e Jorge. Portanto, peço que não percam tempo apresentando suas candidaturas se ainda não tiverem completado 17 anos. As delegações de Bobaton e de Durmstrang chegarão em outubro e permanecerão conosco a maior parte deste ano letivo. Sei que estenderão as suas boas maneiras aos nossos visitantes estrangeiros enquanto estiverem conosco e que darão o seu generoso apoio ao campeão de Hogwarts quando ele for escolhido. E agora já está ficando tarde e sei como é importante estarem acordados e descansados para começar as aulas amanhã de manhã. Hora de dormir, vamos andando. Dumbledore tornou a se sentar e virou-se para falar com um olho tonto moody. Ouviu-se um estardalhaço de cadeiras batendo e se arrastando quando os alunos se levantaram para sair como um enxame em direção às portas de entrada do salão principal. Não podem fazer isso com a gente, reclamou George Weasley que não se reunir aos colegas que se dirigiam às portas, mas continuara parado olhando-o de cara emburrada para Dumbledore. Vamos fazer 17 anos em abril, por que não podemos tentar? Não vão me impedir de me inscrever, disse Fred teimoso, também amarrando a cara para a mesa principal. Os campeões vão fazer todo o tipo de coisa que normalmente nunca podemos fazer, e mil galeões de prêmio. É, disse Ronnie, um olhar distante no rosto. É, mil galeões. Vamos, disse Mione, vamos ser os únicos a ficar aqui se você não se mexer. Harry, Ronnie, Hermione, Fred e Jorge saíram para o saguão de entrada, os gêmeos discutindo as maneiras pelas quais Dumbledore poderia impedir os menores de 17 anos de se inscreverem no torneio. Quem é esse juiz imparcial que vai decidir quem são os campeões? Perguntou Harry. Sei lá, disse Fred, mas é ele a que temos de enganar. Acho que umas gotas de poção para envelhecer talvez resolvam, Jorge. Mas Dumbledore sabe que vocês são menores, ponderou Ronnie. É, mas não é ele que decide quem é o campeão, é? Perguntou Fred astutamente. Estou achando que quando esse juiz souber quem quer entrar, ele vai escolher o melhor de cada escola, sem se importar com a idade do campeão. Dumbledore está tentando impedir a gente de se inscrever. Mas teve pessoas que morreram, disse Hermione com a voz preocupada, enquanto passavam por uma porta escondida atrás de uma tapeçaria para subir outra escada ainda mais estreita. É, disse Fred levianamente, mas isso foi há muitos anos, não é? Em todo caso, onde é que está a graça se não houver um pouco de risco? Ei, Ronnie, e se descobrirmos como contornar Dumbledore? Já imaginou a gente se inscrevendo? O que é que você acha? Perguntou Ronnie a Harry. Seria legal, não seria? Mas suponha que eles queiram alguém mais velho. Não sei se já aprendemos o suficiente. Eu decididamente não aprendi. Ouviu-se a voz tristonha de Neville às costas de Fred e George. Mas imagino que a minha avó vai querer que eu experimente. Ela está sempre falando que eu devia lutar pela honra da família. Eu terei que... Opa! O pé de Neville afundara direto por um degrau no meio da escada. Havia muitos desses degraus bichados em Hogwarts. Já era uma segunda natureza na maioria dos alunos antigos saltar esse determinado degrau. Mas a memória de Neville era notoriamente fraca. Harry e Ronnie o agarraram pelas axilas e o puxaram para cima, enquanto uma armadura no alto das escadas rangia e retinia, rindo-se asmaticamente. — Quieta aí! disse Ronnie, baixando o visor da armadura com o estrépito ao passarem. Os garotos se dirigiram à entrada da torre da Grifinória, que ficava escondida atrás de uma grande pintura a óleo de uma mulher gorda com um vestido de seda rosa. — Senha! perguntou ela quando os garotos se aproximaram. — As-nice! disse Jorge. Um monitor me informou lá embaixo. O retrato girou para frente expondo um buraco na parede pelo qual todos passaram. Um fogo crepitante aquecia a sala comunal circular, mobiliada com fofas poltronas e mesas. Hermione lançou às chamas dançantes um olhar mal-humorado e Harry ouviu dizer distintamente trabalho escravo antes de dar boa noite aos amigos e desaparecer pelo portal que dava acesso ao dormitório das meninas. Harry, Ronnie e Neville subiram a última escada em espiral para chegar ao próprio dormitório que ficava situado no alto da torre. As camas de colunas com cortinados vermelho escuros estavam encostadas às paredes, cada uma com o malão do dono aos pés. Dino e Simas já estavam se deitando. Simas pregara sua roseta da Irlanda na cabeceira da cama e Dino afixara um pôster de Vitor Krum em cima da mesa de cabeceira. Seu velho pôster do time de futebol de West Ham estava pendurado ao lado do novo. Biruta suspirou Ronnie sacudindo a cabeça para os jogadores de futebol completamente imóveis. Harry, Ronnie e Neville vestiram os pijamas e se enfiaram em suas camas. Alguém, um elfo doméstico com certeza, colocara esquentadores entre os lençóis. Era extremamente confortável ficar ali deitado na cama escutando a tempestade rugir lá fora. Eu tentaria, sabe? Disse Ronnie sonolento no escuro. Se Fred e George descobrirem como o torneio nunca se sabe, não é? Imagino que não. Harry se virou na cama uma série de imagens novas e fascinantes se formando em sua cabeça. Ele enganara o juiz imparcial fazendo-o acreditar que tinha 17 anos. Tornara-se campeão de Hogwarts. Estava em pé nos jardins, os braços erguidos em triunfo diante de toda a escola que o aplaudia e gritava. Ele acabara de ganhar o torneio tribruxo. O rosto de Shaw se destacava claramente na multidão difusa, o rosto radioso de admiração. Harry sorriu para o travesseiro excepcionalmente contente de que Ronnie não pudesse ver o que ele via. Fim do CD 12 Fim do O que é isso?